E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí do dia e dessa vez pra mostrar pra vocês os games with Gold do mês de agosto, né? E os games foram revelados hoje, dia 28 de julho. Os games serão esses aqui. O Portal Knights, do dia 1 de agosto ao dia 31. O Over... como é? Overring? Overring, tá aqui os nomes aqui. É... Override, né? Do dia 16 ao 15 de setembro. MX Unleashed, do dia 1 de agosto ao dia 15. E o Red Faction 2, do dia 16 ao dia 31. Um mês bem fraco, né? Eu já tenho esse MX Unleashed, eu até comprei numa promoção já tem um tempo. O Red Faction 2... Eu não tenho, né? É até curiosidade pra jogar. Aí o Line Up aí, mostrando o trailer, né? Três incríveis jogos, olha só. O Majo Nelson, o cara tá muito empolgado, né? Vamos ver aqui o trailerzinho, né? É um jogo de... de... mundo aberto, né? De... sandbox. Mundo aberto, você pode jogar com seus amigos, eu acho. Colp. Explora... dungeons, né? Como tá dizendo o Major Nelson aqui. Pode ser que eu jogue, né? Override... Max City Brawl. Max City. Uma campanha que você pode jogar com o Up, né? Local. Eu acho que dá... não sei se tem servidor pra online. Um jogo de robô aí. É um negócio bem louco, né? Lembra o Godzilla lá? Quem jogou Godzilla no Play 4? Ex-Unleashed. Esse jogo é até legalzinho, né? Daorinha. Pra época era... Daora. Joguei muito pouco dele. Peguei uma promoção. Pra ter um jogo do Xbox, né? Aquela abertura... Aquela abertura muito nostálgica. Red Faction 2. THQ. Não me chamou tanto a atenção esse Red Faction. É porque eu não sou muito fã de Red Faction. Jogos da... 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 THQ. Mas o Mixer morreu. Pô, Major Nelson. O Mixer morreu. É isso aí, pessoal. Então, jogos foram anunciados, né? Espero que vocês tenham curtido. Eu não gostei, né? Não... Não me chamou tanta atenção assim. Só... É... Tá... Tá complicado, viu? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Comentem aí. O que vocês acharam aí. Quero ver a sua opinião de vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.